Oi, gente! Prontos para a nossa aula de matemática? Beleza! Então, vamos lá! Nós estamos trabalhando com os números e as quantidades dos números, não é? Ótimo! Então, hoje, gente, a tia trouxe aqui uma régua de números. Vamos ver? Olha que legal! Aqui são os números de 1 até o 10, tá bom? Como é que vai funcionar aqui esse joguinho? Ótimo! Os números de 1 até o 10. Eu vou pegar algumas quantidades de objetos e vou colocar aqui. Vocês vão contar e eu vou passando os números e aí a gente tem que parar no número certo, beleza? Vamos lá colocar juntos? 1, 2. Contem comigo, tá? Temos 2 pregadores. E, ó, já estava no número 2. Esse é o número 2 mesmo? Sim, gente! Esse aqui é o numeral 2. Vamos fazer com o dedinho 2. Muito bem! Agora, vamos colocar outra quantidade. Vamos contar com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tia, contaram? Tem 7 mesmo? Vamos lá? Vocês vão falar e eu vou ficar de boquinha fechada. Contaram, né? Espero que sim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, né? Vamos ver qual é o número 7. Tia está passando. Vamos dizendo os números que estão passando. Qual é esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esse número? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E esse número? 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Ah, o número 7 é esse? Ah, tá! Então, parabéns, gente! Aqui é uma atividade para a gente ir treinando tanto as quantidades correspondentes ao numeral como reconhecer o numeral, tá bom? Então, depois, outra vez, a gente pode estar jogando mais esse joguinho aqui. Inclusive, vocês podem até tentar reproduzir ele em casa. Olha que beleza! Já pensou? É uma maravilha, né? E como atividade de matemática, vocês podem estar escrevendo os numerais que a gente viu aqui, de 1 a 10. Escrevam, pratiquem sozinhas, vão aí observando e depois, com a ajuda de um adulto, vocês vão conferindo se está correto, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, meus amores!